E já vou voltar com ele, Diegão e o Armazém Paraíba, que ele tá hoje todo junino, viu? Bom dia! É dia dos namorados ainda, me calma! Exatamente! Não, mas entra no clima, né? No São João... Vai! E amanhã é o dia dos namorados. Amanhã, não sei se tem uma tela aqui pra deixar já o pessoal... Aê, garotinho, aí, ó! Amanhã, então, a gente tem algumas ofertas pra você. Vai, solta! Arrocha! Solta! Pranchinha de cabelo. Ó, pranchinha de cabelo da Gama. Tá com preço especial, três parcelinhas de R$29,90. Tem mais ofertas, olha só. Secador de cabelo, também tá na promoção. Esse... Também da Gama, tá? Arrasou demais essa linha da Gama, viu? Isso é potente, viu? Pode ter. Dez parcelinhas de R$21,90. Tem mais ofertas? Smartphone, esse é um super lançamento da Positivo, com 64 GB de memória, dez parcelinhas de R$69,90. Arrasou! Então, gente, faz carreira, aproveita. Lembrando que amanhã, por conta do decreto, as lojas vão estar de portas fechadas, mas você só tem até hoje. Então, aproveita na loja, no site e também no zap. A loja pode estar até de porta fechada no final de semana, mas a internet tá aberta. Exatamente. www.armazempb.com.br Mas corre, vai comprar o presente da sua namorada hoje, porque eu vou dizer pra você. Chegar o dia dos namorados e não ganhar um presente, eu, graças a Deus, não tenho esse problema, viu? Não vou gastar, não vou receber, mas também não vou gastar. Então, tô no lucro. Você falou, tá falando. Agora você comprou o que pra sua? Eu não tenho namorada, mas você tem. O primeiro presente que eu já comprei sou eu. Pra ela, né? Ela disse, ela disse, né? E o meu presente é você, meu amor. Mas eu vou comprar o dela. Renata, não se iluda, não. Beijo, beijo.